A história de Jesus do Novo Testamento conta o nascimento milagroso de Cristo, conforme anunciado pelo anjo Gabriel a Maria. Jesus cresceu em sabedoria e graça, realizando milagres e ensinando sobre o reino de Deus. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos e pregou o amor e o arrependimento. Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo a profecia da salvação da humanidade. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim.